Um Vagabundo Me Dormei Um Vagabundo Me Dormei Quando Você Me Abandonou Pelo Suicídio Até Pensei Mas A Coragem Me Faltou Hoje Não Tenho O Que Fazer Bebo Demais Para Esquecer Triste Na Rua, Vito A Lua Que Se Escolhe Para Não Me Ver Sofrer Um Vagabundo Me Dormei Quando Você Me Abandonou Pelo Suicídio Até Pensei Mas A Coragem Me Faltou Hoje Não Tenho O Que Fazer Um Vagabundo Me Dormei Quando Você Me Abandonou Pelo Suicídio Até Pensei Mas A Coragem Me Faltou Pelo Vagabundo Me Dormei Pelo Vagabundo Me Dormei Quando Você Me Abandonou Pelo Suicídio Até Pensei Pelo Vagabundo Me Dormei Mas A Coragem Me Dormei Mas A Coragem Me Faltou Hoje Não Tenho O Que Fazer Pelo Demais Para Esquecer Pelo Há O Bate Nem O Ser De Shaved Pelo Vagabundo Me Dormei Pelo Vagabundo Me Dormei A CIDADE NO BRASIL